O povo queria saber, o povo, nem um comentário não, o povo mesmo, os inscritos todinho, os inscritos queriam saber como é a dança da caça em chuta. É só não mohar, porque se mohar vai ficar grudada, né? Então não deixe mohar. E você final de semana tá na onde? Eita, você tá fazendo um show lá no bairro industrial. Tá lá na... No bairro industrial fazendo sereste, né? Fazendo ser... o cara não me chama pra gravar não, esse cara é uma onda aí. Não me chama pra gravar não. Vai pro... vai pro industrial fazer um clipe dele, ó, um clipe. Um clipe de sereste, ó lá. Ele disse que é só pra começar, final de semana. Aí vai lá fazer o clipe lá. E não me chama não, velho, pra gravar não, aí. E disse que hoje... e disse que hoje é... e disse que hoje mais tarde vai dormir cedo, porque domingo foi... Ele cantou muito, William. Só dele é 18 músicas. Dele, né? 18 músicas é dele. Ele disse, olha aí. O show... O show é 30 show mês. Daqui, eu saindo daqui, eu já vou gravar lá no Oracajú. Os caras aí me pegarem de carro. Ligou, porra. Eu sou seresteiro. Zé de que de um seresteiro, é? Ô, filho da porra. Aí ele vai todo emperiquitado, velho. Ele disse que vai botar... E aí, galera, ele disse que vai botar aquelas calças boca de onça. Aí bota uma calça ligadinha, bota um cinto daquele... Calça ligadinha. Aí bota aquele cinto da Xuxa. Aí disse que ele vai todo ligadinho. Vai todo ligadinho pra lá. Ele disse que ele disse não. Aí... E não convida os caras, não. Não convida eu. Não convida ninguém, não. É, tá com isso mesmo, galera. Porque a galera só escolheu as pessoas que podem primeiro, né? Pra depois ir do outro pessoal, né? E outra? Que não podem fazer um contrato e levar alguém pra tal... Pra depois ir tá divulgando uma coisa que não aconteceu ainda. Você tá ligado, né? Porque senão é que a pai é o meio de campo, né? É. Aí você fez a inteligência. Rapaz, e ele cantou lá, viu? Pense. O menino disse que ele... Ó, era tanta gente que se pareceu uma carne moída. O povo não conseguia só levantar os braços de tanta gente. Só levantar os braços. Dançar que é bom, não. E as coroas querendo... Era, querendo o autógrafo dele. Teve uma que acidentou. O cara por cima da outra. Pô, isso é assim. A gordinha emagaiou a mulher lá. Ele... Calma, pessoal. Calma, que eu sou... Eu sou... Eu não sou estátua, não. Eu sou de osso. Aí... A mulher disse, tá certo. Mas na hora... Aí foi pro camarim tirar uma foto, pô. O cara está botando pra arrombar, velho. Você vê... Você vê a cara dele assim, aí. Mas aí... É mais sabido do que uma onça parda, mo. Aí... Aí... É... É... Zé de Kidinho, divulgações no nome dele. Eu vou levar comida pras hipopotas, viu? Daqui a pouco eu venho pegar comida pra zanta, viu? Olha. O meu abraço e o cheiro, viu? Olha a hipopota já deixado aí. Olha a hipopota. É, os hipopotas. Olha os outros aí, olha. E quem gostou? Comente, divulgue, se inscreva. E o dedo na salada. E aí... Um show, né? Um show. Vai ter hoje. Um show. Que aí vem o carnaval e o show vai ser pesado. Um carnaval. Vai ter show. Vai ter show hoje na onde? Vai ter show em Largato. Vai ter show em Largato. Vai ter show em Rosário do Catete. Vai ter show em Pedrinhas. Laranjeira. E por último... Areia Branca. E por derradeira em casa. Tirando o cochilo. Tirando o cochilo. Mas no outro dia tá a mesma coisa. Gravando as mesmas coisas. Tá certo. Do dia a dia. Aí o último show vai ser em Areia Branca. Aí vem pra casa, pronto. Beleza. Mais uns dois dias ou mais. Pronto. Faz cinco shows no dia, ele. Exato. Beleza. Quem gostou, comente, compartilhe. Quem gostou, comente, divulgue, se inscreva. E... A vida tá crescendo. Zé Diquidinho, divulgações no nome dele. Um abraço. O Chico, o coração de cada um. Aí canta uma palhinha de uma música aí. Canta uma palhinha de uma música aí, então. Zé Chico, deixe estar na expectativa, só na curiosidade. É... A gente tá investindo nesse porra aí, pra ele cantar aí. É sim. Tem que ajudar nossos cantores, senão ele vai pra frente não. Não vai pra frente não, é. Se vocês não me ajudar, como é bom que você ajudou o próximo? É verdade mesmo. E quem gostou... E quem gostou... Vocês podem estudar com os outros, com os próximos. É verdade mesmo. Só precisando mais do que a gente. É. Quanto mais vocês dão a força pra gente, pedir mais ajuda aí pra gente, porque a gente vai poder ajudar cada um dia a dia. É verdade. Sem isso, como é que você fazia as coisas? É. Não tem como. Não tem como, mano. Fecheu uma palhinha só, se fizesse o verão, não existe tanta dedicação no mundo. É verdade. Um abraço, um cheiro no coração aí, sempre direito. O tempo é o mesmo. Tá sério. Pra ajudar a população, e daí bate o que que tá você aí. Valeu? Valeu. Um abraço. Um abraço. Tô, boa tarde.